Bom dia, menina. Hoje nós vamos trabalhar com algumas questões, trabalhando o sentido conotativo, que é o figurado, transitividade verbal, vamos rever esses conteúdos, tá? Vou reduzir aqui, porque desfocou um pouco, para que a gente possa ler melhor os balõezinhos. Estou diminuindo. Ok. Bom, temos então uma história em quadrinhos, né? Em que o Cebolinha, todas as imagens que tem, as figuras, nós temos a linguagem não-verbal. Todas as palavras escritas dentro do balãozinho, constituem a nossa linguagem verbal. Então, nesse caso, vimos, inclusive, que a linguagem, então, é mista, porque não tem a linguagem só não-verbal de imagem, nem só verbal da escrita. Temos os dois ao mesmo tempo para fazer a interpretação. Vamos ver? Bolas, não tem ninguém. Mônica, você pode quebrar esse galo pra mim? Claro, eu ponha. E a Mônica quebra mesmo o galho da árvore para o Cebolinha, e ele cai, e ele perde o balanço, e ele perde a brincadeira. Cebolinha falou para a Mônica, utilizando a linguagem figurada, no sentido conotativo. Mônica compreendeu a mensagem do Cebolinha no sentido real, no sentido denotativo. O humor da tira acontece por quê? A. Cebolinha não tinha quem o empurrasse para o balanço. Não. B. Mônica sempre maltrata seus amigos em suas brincadeiras. Falta. C. Mônica entendeu o sentido da expressão, quebrar esse galho, diferente do sentido empregado pelo amigo. Correto. Foi isso mesmo que aconteceu. D. Mônica não gostou de Cebolinha ter pedido para quebrar o galho da árvore. Falso. Alternativa correta, letra C. Leia a fala de Cebolinha. Você pode quebrar esse galho pra mim? A expressão quebrar esse galho na tira é entregada no sentido figurado, sentido conotativo. Qual o significado dessa expressão na fala de Cebolinha? Cebolinha gostaria que Mônica o empurrasse no balanço, teria que ela o ajudasse a balançar. 3. Considerando o segundo quadrinho, identifique os interlocutores. Bom, na primeira cena, na segunda cena, quando o Cebolinha fala, veja que a fala dele é lá em cima, em primeiro plano, porque ele é o locutor, enquanto a Mônica é a locutária. É claro que nesse processo de comunicação, locutora e locutária se alteram. Quando a professora está explicando o conteúdo, eu, no caso, a professora, sou a locutora. Vocês, meus alunos, estão ouvindo, são os locutários. Porém, quando algum de vocês abre o microfone e me responde alguma questão, conversa comigo, esse aluno que está falando vira locutor e eu e os colegas que estamos ouvindo viramos locutários, tá? Então, o locutor, Cebolinha, quando ele fala e a Mônica escuta. Locutário, a Mônica, quando, enquanto escuta. Mas ela é locutária, enquanto ela escuta. E quando ela fala, ela vira locutora. 4. Que tipo de linguagem? Verbal, não verbal ou mista. Foi usada para construir essa tira? Foi utilizada a linguagem mista. Por quê? Foi necessário que a gente analisasse, interpretasse, tanto a imagem, que é linguagem não verbal, quanto a escrita, que é a linguagem verbal. Quando as duas se unem, para que a gente possa compreender o que está falando, nós temos linguagem mista. 5. Classifique os verbos em negrito quanto a sua transitividade. Aqui tem um vídeo que vai relembrá-los sobre a transitividade verbal. Assista em casa para te auxiliar, tá? Só clicar no link. Transitividade verbal ocorre, então, quando a gente analisa a necessidade que um verbo tem de ser completado por algum elemento depois dele ou não. Quando esse elemento completa o verbo, através de um complemento que não necessita de preposição, nós temos o verbo transitivo direto, complementado pelo objeto direto. Por que que é direto? Porque não tem uso de preposição. Isso aqui, ó, é numeral, certo? Não teve preposição. Quando ele precisa de uma preposição, ele é chamado de transitivo indireto. Por exemplo, o cão obedece a seus instintos. A é preposição. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. É preposição. Tá? E a seus instintos, isso tudo é o objeto indireto. Se liga ao verbo, completa o verbo, através do uso da preposição. Então, vamos analisar todos eles. Daremos a quem? A moça, objeto indireto. Daremos o quê? O auxílio necessário, objeto direto. Se ele tem dois complementos, a moça e o auxílio necessário, ele tem dois complementos. Então, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Porque ele tem dois complementos. A aprovação conquisteia após muito estudo. Veja que a gente usa o pronome A para que a gente não repita o mesmo elemento. Eu não poderia dizer A aprovação, conquistei A aprovação após muito estudo. Porém, esse pronome aqui, A, está no lugar do nome, A aprovação. Então, quem conquista, conquista alguma coisa ou alguém. Conquistei o quê? A aprovação, objeto direto. Então, o verbo é analisado como verbo transitivo direto. O trabalho produz a riqueza. O trabalho produz o quê? A riqueza. Se liga diretamente, sem preposição. O A é artigo. Artigo, definido, feminino, singular. Então, o verbo é transitivo direto. D. O cão obedece a seus instintos. Obedece a o quê? A seus instintos. Verbo transitivo indireto. Porque houve a preposição. Veja que se isso aqui fosse artigo, seria obedece os seus instintos. Se não, foi isso que aconteceu. E. As pessoas gripavam. Gripavam não tem complemento. Nem objeto direto, nem objeto indireto. Ele tem sentido sozinho. Ele não precisa de nenhum desses elementos para completá-lo. Então, ele é chamado de verbo intransitivo. O que significa não transitivo. Não tem objeto direto. Não tem objeto indireto. Não tem complemento. Número 6. Vamos julgar as alternativas com relação à transitividade verbal. Vamos ver. Pedro gosta de viajar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Vamos classificar para depois a gente marcar aqui a alternativa correta. Chamei quem? Um mecânico. Verbo transitivo direto. O pneu cruou. Não precisa de complemento. Verbo intransitivo. Entregou o que? Os documentos. Objeto direto. Entregou a quem? Ao juiz. Objeto indireto. Objeto indireto. Temos dois complementos. Então, temos verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, vamos analisar. Um possui um verbo transitivo indireto. Correto. E dois possui um verbo intransitivo. Qual? Três possui um verbo transitivo indireto. Errado. Ele não? Ele não é transitivo indireto. Porque ele é intransitivo. Três é intransitivo. Qual? Quatro possui um verbo transitivo direto e indireto. E dois. Possui um verbo transitivo direto. Certinho. Podemos marcar como verdadeiro. Três. Possui um verbo intransitivo. Verdadeiro. E um. Possui um verbo transitivo indireto. Verdadeiro também. Dois. Possui um verbo transitivo direto. E quatro. Possui um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Verdadeiro. Sete. A questão sete em diante. Vamos corrigir na próxima aula. Vou encerrar aqui para a gente não adiantar aquilo que não foi corrigido ainda. Certo? Até mais. Tchau.